Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Thay, trabalho aqui na Vagas. Estamos começando mais um Vagas ao Vivo. Estamos no ar, ao vivo para todo o Brasil nesse momento. Hoje a gente vai falar sobre currículo, especificamente na parte de idiomas e informações complementares. Ao longo de toda a semana, nós fizemos esses vídeos, já passamos sobre objetivo profissional, resumo, formação e experiência profissional a gente vai falar amanhã, então não perca o capítulo de amanhã. Lembrando a dinâmica, aqui embaixo ou aqui do lado você pode deixar o seu comentário. E a gente vai escolher, a gente está com a nossa equipe de marketing e eles vão selecionar as perguntas mais relevantes para a gente responder agora no ar. Então aproveita essa oportunidade para a gente poder interagir e você deixar o seu currículo em nota 10, combinado? Antes da gente responder as perguntas, eu vou fazer uma breve introdução sobre o tema de hoje, que é idiomas e informações complementares, reforçando as principais dúvidas que a gente já conhece e os erros que os candidatos cometem no currículo, tudo bem? Vamos lá, o Léo está na câmera, talvez dê uma mexida, mas é só para vocês poderem focar aqui nesses dois exemplos que a gente trouxe. O primeiro é currículo e o outro é vaga. Então vamos focar aqui, Léo, para a parte de idiomas e informações complementares. Esse é um exemplo que a gente considera correto, o exemplo do João Fictício que a gente usou ao longo da semana. Então vou fazer algumas explicações sobre esse currículo. Então na parte de idioma é legal você destacar qual é o nível que você tem de conhecimento desse seu idioma. Em alguns sites você tem que colocar a leitura, a escrita, a conversação, então coloque isso também. E se você fez em alguma escola, você pode destacar a escola também. Não é obrigatório, a gente sabe que muitas pessoas aprendem o idioma viajando, assistindo séries, então não é obrigatório você colocar o nome da escola. Mas caso você tenha cursado direitinho dentro de uma escola que tenha no currículo, você pode destacar aqui também. E a parte de informações complementares segue a mesma linha. Você vai colocar o nome do curso, o nível que você tem de conhecimento, então no caso do João Fictício ele tem esse Excel avançado, o inglês intermediário, ele fez um curso de finanças corporativas, então tudo isso vai nas informações complementares. A diferença que a gente falou ontem de formações complementares e formação acadêmica. Vejam que esses cursos que ele fez são de menor duração. Então um curso de Excel de 40 horas que ele fez na instituição chamada Senac, o inglês que ele fez, ele destacou aqui qual foi o nome da escola, um curso online que ele fez na FGV, ele também colocou ali a carga horária. Então sempre coloque, tanto no idioma quanto nas informações complementares, o nome do curso, o nível que você tem de conhecimento, o nome da instituição, a carga horária e também o período que você fez, mês e o ano. Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse anúncio de emprego que a gente tem usado também nos exemplos. O Leo vai focar para a gente na parte dos requisitos de diferencial. Todos os anúncios, como vocês bem conhecem, eles colocam ali a necessidade de idiomas, de softwares, por isso que é importante você destacar isso no seu currículo. Eu vou pegar aqui uma caneta para vocês verem como que essas informações cruzam com o seu currículo. Então, por exemplo, o João, ele fez aqui o curso, aqui a vaga, então ele tem, a vaga está pedindo aqui esse Excel nível intermediário e tem o idioma intermediário como diferencial. Às vezes, muitos de vocês, muitos de vocês têm esses conhecimentos, mas não destacam da maneira correta dentro do currículo. Então, vamos ver aqui nesse exemplo do João, que é um que a gente considera que está correto. O idioma, ele colocou aqui, então ele colocou o nível, colocou a leitura escrita e também aqui embaixo. Então, vejam que se essa empresa for fazer na triagem uma busca pela palavra Excel ou pela palavra inglês, que a gente viu que estava lá no anúncio, esse currículo não vai aparecer nessa triagem. Por isso que é importante vocês destacarem, colocando todas essas informações. Algumas dicas bacanas também é que, por exemplo, caso você não saiba o seu nível de conhecimento do idioma, tem vários sites na internet que você pode fazer um teste online e você consegue saber o seu nível de proficiência nesse idioma. Outra dica legal também, tem muitos sites na internet gratuitos que você consegue estudar outros idiomas. Então, isso é muito importante também para vocês aproveitarem essas oportunidades que estão disponíveis de graça na internet. Quero destacar também um currículo errado que a gente tem usado... Vou pegar aqui do lado. Currículo errado que a gente tem usado ao longo da semana. Aqui pode ter alguns aprendizados também interessantes para a gente. Vamos focar aqui, Léo, na parte do idioma? São alguns erros que acontecem de forma muito comum. A pessoa coloca português fluente, inglês avançado e espanhol básico. Nas informações complementares ele coloca faça inglês e sem mexer no Excel e PowerPoint. Tenho certeza que muitos de vocês estão olhando esse currículo e se identificando com essas características que a gente escreveu. Então, aqui tem alguns aprendizados também que fica para vocês. Português fluente. Não coloquem isso no currículo porque não é um diferencial, é a sua língua nativa. Isso só vai ser um diferencial caso você seja estrangeiro e está morando no Brasil. Ou seja, não é a sua língua nativa o português e você tem essa habilidade do português fluente. E aí sim seria um diferencial. Mas se você é brasileiro, não coloque isso. Outra informação também é sobre cursos nível básico, que você tem a experiência nível básico. Esse é um erro muito comum e eu acho que vocês também vão se identificar. Você aprendeu inglês na escola. Ok, todos nós aprendemos o verbo to be e tudo mais. Então é nível básico. De lá para cá você não fez mais nenhum curso, você não aperfecionou mais essa língua, não fez nenhum curso online, nada disso. Você não mexeu mais no idioma. Ele continua em inglês nível básico. O que você faz com o inglês nível básico no mercado de trabalho dentro de uma empresa? Nada. Porque o inglês nível básico, você não consegue... Você vai falar olá. Aí a pessoa vai falar, como está você? Pronto, você já não sabe responder porque o seu inglês é nível básico. Então isso não agrega para o seu currículo, a menos que você esteja cursando. Então se você tem um inglês nível básico, mas você está matriculado numa escola e está cursando, ou tem professor particular, enfim, aí tudo bem, você pode colocar. Porque se o recrutador for te questionar sobre isso, você vai explicar que você ainda está cursando. Agora, se você só tem um inglês da escola e não está cursando, retire isso do seu currículo. Só vai ocupar espaço e não agrega nenhuma informação, tudo bem? O que mais? Já temos perguntas, meninas? Já, sim. Bom, o Pedro Santos e a Joana Dark gostariam de saber se eles podem colocar TCC e projetos desenvolvidos durante todo o período acadêmico nas informações complementares ou é melhor colocar em resumo profissional? Pode sim, pode colocar em ambos. Na verdade, assim, no resumo, você coloca caso você não tenha experiência profissional. Então, as experiências que você tem são experiências acadêmicas. E aí você destaca lá no resumo, porque você não vai ter outras coisas para contar. Caso você já tenha experiência profissional, no resumo, você destaca seus principais pontos que você já viveu, suas experiências e seus cursos. E informações complementares você coloca o TCC, tudo bem? Tá, e só complementando, o Pedro também queria saber se é válido colocar essas informações para um recém-formado. Pode, pode sim. A mesma dica. Se você é recém-formado e não tem experiência profissional, tudo que você viveu na sua bagagem acadêmica é como se fosse uma experiência profissional, porque você teve os mesmos desafios, só que numa complexidade menor. E daí você pode destacar, tanto no resumo, quanto nas informações complementares. Ao longo da carreira, você vai vivendo muitas experiências. Então, você tem que escolher o que você vai dar ênfase. Então, conforme você for crescendo, você tira a ênfase do resumo, que você deu aquela ênfase para o TCC, e dá ênfase em tudo que você aprendeu na parte profissional. Tá, é a Bianca Marek, de São Paulo. Perguntou, onde ela coloca a informação sobre o intercâmbio? No idioma? Pode ser, depende do site e do formato que você vai fazer. Alguns sites, o bloco de idiomas, ele é fixo e você só consegue preencher ali o campo. Então, você vai colocar informações complementares. Se você estiver fazendo o seu currículo no Word ou em outros sites, daí você pode colocar junto com o idioma. Então, você coloca inglês avançado e daí você coloca o intercâmbio logo embaixo. Não se esqueça de colocar o nome do curso, o nome da instituição, carga horária e início e fim que você fez esse intercâmbio, para o recrutador poder ter esse norte de quando você teve essa experiência. O Claudemir Martins agradeceu, elogiou a nossa iniciativa, falou que é ótima, agradeceu. E ele quer saber como deixar o currículo dele mais atrativo nessa parte em caso de não ter experiência. Se você tem alguma dica. Então, caso você não tenha experiência, é o que a gente comentou ao longo da semana. Pega a parte acadêmica que você viveu e trabalha isso como experiência. Estágio vale como experiência. E trabalho voluntário também vale como experiência. Então, lembra assim, se você não tem nada, zero de experiência, então você pega trabalho voluntário, blá, 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 e coloca como uma experiência em empresas. Então, você vai colocar lá que a empresa que você trabalhou foi o nome da ONG XPTO. E aí, como atribuições que você tinha nesse cargo, você vai colocar tudo o que você fez nesse seu trabalho voluntário. Uma vez que você começa a enrechear o seu currículo com outras experiências profissionais, aí você pega toda essa informação de trabalho voluntário e joga para informações complementares. Porque daí você não precisa mais dar ênfase nisso. Ao longo do seu crescimento profissional, você vai mudando essa ênfase. Ó, Thay, a gente tem aqui a Juliana Oliveira, de Francisco Morato, dizendo que está muito bom. O João Batista, do Rio de Janeiro, dizendo que é uma ótima iniciativa. E temos o Eric Patrick Licard da Silva. Perguntou o seguinte, no meu resumo eu coloquei domina em AutoCAD, Project Excel e Word. Eu tenho que colocar que fiz curso desses programas em informações complementares? É legal colocar que você fez o curso. Então, novamente, o resumo, ele é um resumo do currículo. Então, ele pode sim repetir informações que estão ao longo do currículo. Então, você vai colocar informações complementares. O nome do curso, a proficiência que você tem, escrever só domínio. Nem sempre é legal. É legal você usar várias palavras diferentes. Então, lá no resumo põe domínio. Mas lá embaixo você coloca a palavra avançado. Então, você bota AutoCAD avançado, Photoshop avançado, coisas assim. Então, use várias palavras que podem complementar o seu currículo na questão da busca. Não se esqueça de ir lá no resumo também destacar e nas informações complementares. Nome da instituição, cargo horário, mês e ano que você completou esse curso. Agora aqui tem a Jaqueline Silva, que quer apenas uma dica. Ela realizou um curso em Excel avançado, mas não trabalhou com essa ferramenta em planilhas detalhadas. Ela quer saber se ela deve colocar nível avançado ou intermediário. Então, o ideal seria que você tivesse praticado. Eu sei que quando você deixa de fazer durante muito tempo, você acaba perdendo. Então, lá nas informações complementares, você coloca que você fez o curso. Então, você fala curso de Excel assado na instituição tal, no período, mês e ano. Aí, no nível de conhecimento, o nível você coloca. Nível de conhecimento, Excel intermediário. Perfeito? Vamos lá. Ingrid Cruz, de São Paulo, disse Naquela parte do preenchimento de áreas para se candidatar e receber vagas, você pode escolher três categorias para colocar. Porém, eu sou gerente de projetos. Mas posso atuar na área de marketing? Será que essa pergunta não é para amanhã? Eu acho que é para amanhã. E eu tenho que confirmar se você está perguntando do sistema do vagas ou de forma genérica de currículo. Eu sugiro que a gente deixe para amanhã, porque foge um pouquinho do tema. Pode ser? Tá. A Cleice Oliveira falou que tem somente idioma de ensino médio e desde então ela não fez nenhum curso muito específico. Ela quer saber se é interessante não colocar nada no campo de idiomas. O que ela faz? Ou coloca básico? O que ela faz? Então, é aquilo que a gente falou. Colocar nível básico valeria se você estivesse cursando agora. Ou, enfim, no nível que você possui. Mas só colocar inglês básico... Se você chegar em uma entrevista, o RH vai perguntar Ah, mas legal, e esse inglês aqui? Conta para mim. Você não vai ter o que contar, porque foi o inglês que você aprendeu na escola. Então, você vai falar Ah, eu aprendi o verbo to be e tal. Você não vai conseguir desenvolver. Então, a dica é Não coloque no currículo, porque eu tenho certeza que você tem outras ênfases que poderão dar que vai te beneficiar melhor no currículo. Tá, a gente tem uma pergunta bem bacana da Jo Souza. Como indicar estudos e cursos autodidatas, como idiomas e softwares, por exemplo? Não precisa escrever, assim. Coloca que nem eu comentei aqui. Coloca Excel avançado e não coloca o nome da instituição. Se você quiser, pode colocar um parênteses. Autodidata. Ou explicar na entrevista. Mas, nesse tipo de curso, não precisa especificar qual foi a instituição, porque a gente sabe disso. O recrutador, quando ele está olhando o currículo, ele sabe que cursos e idiomas, muitas pessoas aprendem de forma autodidata. O que não pode faltar é o nível de conhecimento. Escrever só Excel autodidata não diz muita coisa. Agora, Excel avançado, com ou sem a informação do autodidata, com certeza vai te dar um destaque. Tá. O Flávio Dabarian, ele gostaria de saber como mencionar no currículo dele que ele viajou o mundo todo. É no resumo, informações? Muito legal. Por que você não me levou? Poxa, nossa, tô aqui esperando essa oportunidade. Então, isso vale muito a pena. Mas, assim, lembra sempre do teu cargo, né? Do objetivo que você quer final. Então, se você for, na hora do seu resumo, você pode sim destacar isso, trabalho com isso, experiência com aquilo, e vivenciei um tour do mundo em 360 dias, não sei. Coloca isso no teu resumo, mas cuidado com as ênfases. Se você der muita ênfase na viagem e esquecer das outras coisas, pode ser que pra aquele cargo em específico, eles não queriam viagem. Eles queriam o conhecimento em algum software, sabe? Então, se for algum cargo que tem tudo a ver, sei lá, fotografia, algum cargo que tem tudo a ver com essa viagem, coloca em primeirão. Já você começa, já abre o resumo falando da viagem. Agora, se não é um cargo que a viagem vai agregar super, que tem a ver com a área, coloca, porque é uma vivência que ninguém tem, então é um diferencial pra você, mas não coloca logo no começo. Então, você começa falando da sua formação, experiências, cursos, idiomas, e idiomas que você vivenciou ao longo de uma viagem, um tour, no mundo inteiro. Ó, Tais, chegou mais uma pergunta aqui do Leandro Portes. Tenho idioma inglês avançado, porém fiz aulas particulares, e não em escola de idiomas. O recrutador leva isso em consideração na hora de selecionar o currículo ou não? Gente, sinceramente, não. Nem onde você fez o pacote office, nem onde você fez adobe, pacote adobe, e nem idiomas. O que vale mesmo é o quanto que você sabe na prática. Porque o que adianta? Então, eu chego lá e falo, ah, eu fiz uma escola sensacional de inglês e tal. Aí, eu vim virar e falo, então tá, vamos falar em inglês. E aí? O nome da escola, sabe, isso não conta. O que conta é quando você tiver que fazer um teste, uma prova, ou quando você estiver vivenciando aquela experiência, que você saiba, de fato, mexer naquele software. Agora, o nome da instituição não importa. Não importa se foi atodidata, professor particular ou escola super renomada. Eu mesma fiz uma escola que não é renomada, mas eu saí com o idioma. E acho que é isso que importa e é isso que os recrutadores levam em conta. A Simone e a Fátima gostariam de saber onde elas podem colocar o trabalho voluntário se não tem nada a ver com o cargo pretendido. Então, tem dois cenários. Se você não tem nenhuma experiência profissional, isso já conta, porque o recrutador já sabe que você vivenciou algumas questões que tem dentro da empresa. Por exemplo, trabalho em equipe, gestão de cronogramas, projetos e tudo mais. Então, para quem tem zero experiência profissional, coloque o trabalho voluntário como se fosse uma empresa. Você vai colocar o nome da instituição, o cargo que você tinha, a sua função, as atividades que você tinha e o período, início ao fim, que você fez esse trabalho voluntário. Então, esse cenário é para quem não tem experiência. Para quem já tem uma experiência, coloca também o trabalho voluntário, mas coloca com menos ênfase. Coloca no bloco de informações complementares, mas no mesmo formato. Nome da instituição, o que você fazia, período e tudo mais. Tudo bem? O Eldo Ribeiro Azevedo perguntou Tenho vários cursos na área de TI. Devo colocar todos? Posso fazer um currículo com duas folhas? Ótima pergunta. A quantidade de cursos que você vai colocar. Primeiro, o curso tem que ter a ver com a área que você está buscando. Então, digamos que eu sou da área de marketing, que é verdade, mas eu, além de todos os cursos que eu fiz em marketing, eu fiz um curso de gastronomia e um curso de fotografia. Eu tenho que levar em conta se esses dois cursos vão, de alguma forma, agregar para o meu currículo em marketing. Se não for agregar, eu retiro e coloco apenas num segundo currículo, no caso eu tenha interesse, em ter um currículo de fotografia ou um currículo de gastronomia. Então, lembrando, mantenha os cursos que têm a ver com a área pretendida. A história é do começo ao fim. Então, o teu objetivo profissional lá em cima tem que ter a ver com a tua formação, com as suas experiências e com os seus cursos. Então, cursos que estão fora da área pretendida, tira. E cursos muito antigos, tira também. Então, se você fez aquele curso do, sei lá, não conheço nenhum curso antigo. O pacote Office, por exemplo. Se você fez o Office 97, isso não agrega. Porque ninguém mais usa nas empresas o Office 97. Então, retira esse tipo de curso. E, pelo contrário, se atualize. Então, retira esse curso, mas faz um curso mais recente nessa área. Tudo bem? Bom, a Carol Lopes gostaria de saber se cursos online de curta duração são bem vistos. Super, Carol. No nosso exemplo, a gente colocou um curso da FGV. É um curso de verdade, que acontece de gestão financeira. São bem vistos, mas dependem muito da instituição. Tem instituições que você faz provas, que você tem um cronograma bem definido. Essas instituições, o recrutador olha e já sabe que é um curso bacana. Agora, tem muitos sites por aí que falam, ah, isso aqui é um curso e tal. Então, cuidado com as instituições que você vai fazer. Mas, na dúvida, faça, porque muitos deles são de graça. Então, independente se é para o currículo ou não, você vai, com certeza, sair com um aprendizado maior do que quando você entrou nesse curso. Ó, Thay, a Amanda Mayone, Rio de Janeiro. Já ministrei algumas palestras na área jurídica aqui no Rio. Vale a pena inserir no campo de informações complementares? Com certeza. É muito legal essa informação. Você pode colocar palestrante e o título das suas palestras. Se você souber quantas pessoas, em média, participam, você pode colocar também um parênteses palestrante, aí você bota o título da palestra e você fala, em média, X pessoas. Isso é legal também, isso conta bastante. A Michelle Lima fez alguns cursos em inglês e ela quer saber se quando ela for citá-los no currículo, ela deve deixar em português ou o nome do curso em inglês mesmo. Mantenha sempre o nome original do curso, a menos que for... Lembra das palavras-chave. Então, se você colocar tudo English for all, English for people, nananana, a única palavra que você está destacando é English. Então, você está apenas com uma palavra-chave em destaque no seu currículo. Ou seja, garanta que a palavra inglês também vai estar em outros lugares do seu currículo. Então, isso vale para outros casos também. Então, o Photoshop, no caso, é uma palavra que é em inglês, mas a gente usa a mesma palavra em português. Então, mantenha sempre o nome original do curso, que é assim que ele estará buscado pelo recrutador. Olha, o Thiago Santos perguntou, estou fazendo um curso de inglês no exterior, coloco no CV o nome da escola e a data de quando foi feito? Sim, coloco o nome da escola, a data, algumas instituições, assim como na graduação, muitas instituições têm abreviações. Então, coloco o nome da escola, um tracinho e bota a sigla dessa escola. Não se esqueça de colocar a data, carga horária e o nome do curso, o nome original do curso. A Cláudia Pereira quer saber se mesmo graduada, fazer curso de pequena duração, de especialização, são válidos? Com certeza, porque ele mostra que você está se atualizando no mercado de trabalho. Então, isso conta muito. As empresas olham, ah, ela se formou há três anos, há quatro anos. Quando ela chega no bloco de informações complementares, ela vai ver que nesses últimos quatro anos você fez determinados cursos. Então, isso conta com certeza. Vale lembrar outra dica, que todos os cursos complementares, assim como na graduação, o mais recente vem sempre em cima. Então, você vai ordenar de forma cronológica, mas o mais recente vem sempre em cima, certo? Outra informação que eu lembrei, eu até tinha anotado aqui, que a gente não comentou, é sobre CNH. Então, tem muitas vagas, motorista, enfim, caminhoneiro, que você precisa ter uma CNH, precisa ter a CNH e muitas vezes até o carro. Então, se as vagas que você está mandando têm isso como uma exigência, coloque, destaque isso nas suas informações complementares, que ele pode também querer buscar por determinadas palavras. Então, coloca CNH, categoria B, por exemplo, ou D, se for os caminhões e tal, e carro próprio. Se a vaga que você está mandando exige, destaque, na dúvida destaque sempre. Carro próprio, ele pode acabar pesquisando também. A Thais Jonatas perguntou, fiz o curso de inglês em uma escola profissionalizante, parei o nível intermediário, mas não tenho praticado. Esqueci algumas coisas. Devo colocar intermediário ou básico? Então, fica a dica que eu falei lá no começo. Tem muitos sites hoje que você vai online e nesse site você consegue fazer um teste de proficiência. Na dúvida, faça o teste. Porque às vezes você entra num curso que é avançado, mas você é nível intermediário, você já entrou um pouco defasada. O fato de você ter ficado um tempo sem praticar o idioma pode ter te prejudicado. Então, faça alguns desses testes, porque com certeza você vai já sair com uma visão mais clara do seu nível. A Daiane Souza fez um curso cedido pela empresa dela e não recebeu diploma nem nenhum certificado. Ela quer saber se ela pode colocar e como ela deveria colocar isso nas informações. Pode colocar, coloca. Mesmo não tendo certificado, você pode colocar. Assim como os cursos online. Tem muito curso que não dá certificado ou você tem que pagar para ter esse tipo de certificado. Você fez o curso inteirinho. Mas o certificado... Tudo de graça, mas o certificado custa alguns dólares. Então, você não precisa pagar para ter o certificado em mãos. Mas coloca o nome da sua empresa. Você coloca que foi um curso in company. E N company com Y no final. Coloca em parênteses. E coloca a carga horária, a data. Como se fosse um curso normal numa instituição fora. Vamos lá. A Tio Souza, acredito que ela está falando de informações complementares, perguntou. Interesses pessoais agregam ou são os necessários? Olha, mais ou menos. Você pode colocar como hobbies, que é uma palavra que eles buscam bastante. Mas tem que ter a ver com o que você está... Para o teu cargo, para a empresa que você está enviando. Então, por exemplo, você cuida de cães abandonados na rua. Não sei, estou inventando agora. E as vagas que você está enviando são para instituições, para veterinárias ou para empresas que fornecem comida para cães, por exemplo. Nesse caso, esse seu hobby vai super agregar. Porque vai mostrar para a empresa que você tem interesse na causa que ela trabalha, que é com pets, com animais. Então, coloca. Por exemplo, fotografia. É um hobby seu. E para alguns cargos, isso pode super agregar valor. Por exemplo, o Léo vai colocar filmagem no currículo dele, com certeza. Vai agregar para a área de marketing que ele está trabalhando aqui com a gente. Então, coloca mais cuidado. Tipo, hobbies, andar de patins, esquiar. Tenta ver como que isso vai agregar para a empresa. Entendeu? Senão, você vai só jogar palavras ao Léo e não vai agregar. Você vai usar um espaço valioso no seu currículo para colocar coisas que não agregam. A Cleice gostaria de saber se, no caso da CNH, seria interessante ela colocar também no resumo ou somente nas atividades complementares? É legal essa pergunta. Depende da ênfase. Então, às vezes, você tem outras coisas melhores para destacar no seu currículo. Por exemplo, um curso no exterior, que o pessoal comentou. Um idioma a nível fluente. Isso, às vezes, tem mais peso do que a CNH. Mas, por exemplo, se você está trabalhando na área comercial, que é um comercial que vive na rua, tem que estar sempre visitando clientes e tal. Se você tem esse tipo de perfil, as empresas já esperam que você tenha a CNH e que você tenha um carro próprio. Então, nesse caso, vale a pena você destacar no resumo. Agora, se você não atua nessa área, mas quer complementar no seu currículo porque você tem isso, coloca, mas coloca com menos destaque informações complementares. Eu queria fazer um outro comentário, que eu acho que a gente não teve aí nessa pergunta. Mas, por exemplo, possíveis disponibilidades. Eu anotei algumas aqui. Então, se você tem disponibilidade de horário, então, você não tem filhos, você mora sozinho, então, para você, independente do horário, você está topando o emprego. Então, você pode colocar lá nas informações complementares. Disponibilidade de horário. Isso é bacana, já dá essa visibilidade para a empresa logo de cara. Disponibilidade para viagem. Tem muitas empresas que gostam de... têm interesse em pessoas que estão disponíveis porque elas têm matriz em outros estados, enfim, sempre têm convenções. Então, isso pode agregar também bastante. Coloca lá, disponibilidade de viagem. Sempre no bloco de informações complementares. Disponibilidade de mudança de residência, por exemplo. Novamente, você mora sozinha, enfim, você tem essa disponibilidade. Coloca lá informações complementares que você tem essa flexibilidade. Isso também vai agregar bastante. Temos mais perguntas? Ó, Thay, tem muita gente falando, elogiando. O Flávio da Barian e a Pérola, Dani, fizeram perguntas referentes à experiência de trabalho que a gente vai falar amanhã. Então, acho que como a gente está encerrando nosso tempo, acho que você pode falar já do que vai ser o assunto amanhã, né? Perfeito, ótimo. Então, já agradeço desde já quem participou, todos os comentários, os elogios que a gente tem recebido ao longo de toda semana. Não percam amanhã, que a gente vai falar sobre experiência profissional. E amanhã a gente fecha esse conteúdo sobre currículum que a gente está fazendo aqui. Então, agora a gente vai mandar lá nos comentários, Lu, o link do material complementar que a gente fez sobre idiomas e informações complementares. Então, lá tem mais exemplos, tem mais informações que podem, de dúvidas que talvez não tenham surgido aqui. Agora a Lu vai colocar nos comentários e já já a gente solta também nas nossas redes sociais. Não esqueça de marcar seus amigos que estão aí desempregados, precisando de emprego. Temos certeza que essas dicas que a gente está dando essa semana vai mostrar para você que o seu currículum tinha algumas falhas que estavam te deixando de fora da triagem. Tá bom? A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.